E aí galera, beleza? Tudo certinho, tudo tranquilo com vocês? Aproveitando o hype ali da série Jeffrey Dahmer que tá bombando no Netflix, vamos contar este caso aqui no Crime Lines. Contar de uma forma diferente, com base em pesquisas em sites americanos, em sites de notícia, o que rolou na época e tudo mais. E se você é novo por aqui, você tá no quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88, e no quadro Crime Lines falando sobre casos, mistérios, crimes, mortes. Ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de cometer. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude a gente a chegar nos 8 mil inscritos, beleza? Tamo junto? Então, solta a intro. Música 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 There is something still going on. Christina got shot, Christina got shot. There is something still going on. Música Diaconista em Wincolns Porém, ele cresceu na cidade de Bath, no estado de Ohio Em sua infância, ele era uma criança Normal, mas ali as histórias Contam que depois que ele fez uma cirurgia Para remover uma hernia na virilha Isso aí, perto dos seus 4 anos de idade Ele ficou meio louco, e só veio a piorar Quando o casamento dos seus pais não estavam indo bem Mas por um outro lado, Lionel, o seu pai Ele percebeu em uma ocasião que Mesmo muito pequeno, Jeffrey, ele se comportou De uma forma muito estranha, quando ele viu Ele barrer ali resto de pequenos animais Que foram mortos por civetas Que é um tipo de hiena misturado com esquilo E onça, depois eu vou colocar uma foto pra vocês verem Jeff começou a cavar a pilha de ossos Varridos, então seu pai sentiu que Algo sombrio nascia dentro de Jeffrey A sua mãe, segundo relatos, era uma doida E sempre estava muito doente E Lionel, que era médico, só pensava em sua carreira Acadêmica, então Jeffrey Ele não recebeu muita atenção durante sua infância E adolescência, isso aí deixa qualquer jovem Perturbado, e é claro que além de não Fazer bem, fez com que ele se tornasse um garoto Muito estranho, e na escola ali Pra zoar que seus amigos, o Jeffrey fingia que era louco E estava tendo ataques epiléticos Os seus colegas, apesar de achar tudo aquilo muito bizarro Eles incentivavam essas brincadeiras Porque no final das contas, todos achavam engraçado Aos 10 anos de idade, mais ou menos em 1970 O Jeffrey, jantando ali com sua família Ele começou a observar os ossos do frango E perguntou pro seu pai O que acontecia se aqueles ossos Eles fossem mergulhados ali Em alvejante Bom, seu pai, que já lhe fornecia alguns livros de medicina Pra leitura, mostrou que além de alvejante Outros produtos químicos podiam ser usados ali Pra preservar os ossos dos animais E não demorou muito pra ele começar a dissecar animais Que encontrava morto ali na estrada E depois até mesmo matar pequenos animais Enterrando no fundo da sua casa Inclusive seu pai ajudou em algumas ocasiões A ferver o corpo desses animais Pra poder chegar até o osso Pro Jeffrey, pra aumentar ali sua coleção Outra coisa estranha que eu li É que foi relatado que Jeffrey Colocou a cabeça decepada de um cachorro E uma vara atrás ali da sua casa Pra poder aterrorizar as pessoas E aos 15 anos O Jeffrey começou a desenvolver extintos assassinos E nessa época Pra parar de pensar nessas coisas Ele começou a beber muito E acabou se tornando um alcoólatra Pouco tempo depois Já na puberdade O Jeffrey se descobriu como um homossexual Algo que ele não revelou a ninguém A não ser pro seu primeiro namorado Que é uma coisa óbvia Daí pra frente Os desejos sexuais dominadores Misturados ali com aquela Dissecação de animais Entraram na mente do Jeffrey E ele desenvolveu depois Um desejo por um homem Que treinava ali perto da sua casa Inclusive tentando matar Com um taco de beisebol Isso aos 16 anos Algo que não deu certo Porque no dia que ele foi Fazer esse ato O homem não foi treinar Aos 18 anos O Jeffrey foi abandonado Por sua mãe Que havia se separado do seu pai Agora galera Eu vou fazer um breve resumo Dos seus crimes O Jeffrey morando sozinho Cometeu seu primeiro crime Em 78 Quando acertou a cabeça Com um halter de 5 quilos Estrangulou Matou E ainda se masturbou Sobre o corpo do jovem Steven Hicks Em seu apartamento E no dia seguinte Ele descercou seu corpo E se livrou da carne Utilizando ácido Nos próximos 9 anos seguintes O Demer Ele conseguiu controlar Essa vontade de matar E ele ficou de boa Um tempo depois Completamente alcoólatra Jeffrey entrou na Universidade Estadual de Ohio Ficando por lá um semestre Em 79 Ele se alistou no exército E mesmo sendo descrito Como soldado normal Ele estuprou dois militares Ele foi dispensado Com honras em 1981 Algo estranho né Dispensado com honras Ele morou com seu pai E sua madrasta Mas devido ao alcoolismo Ele teve que se mudar Para a casa da sua avó No começo de 82 Ele estava trabalhando E tudo parecia ir muito bem Até que ele foi demitido E ficou dois anos desempregado Depois ele foi preso em agosto Por exposição indecente Se mostrando para mulheres E crianças em local público Em 1985 Ele começou a trabalhar E a frequenta saunas E bares gays Incluindo o bar chamado Club 219 E o bar Phoenix Então em várias ocasiões Ele utilizou o sonífero Para poder estuprar Alguns homens frequentadores Desse bar E depois de vários incidentes Ele foi proibido De entrar na sauna gay Que ele frequentava Depois de presenciar Um velório e um enterro Jeffrey Ele tentou desenterrar Um homem Para poder cometer Necrofilia Só que ele não conseguiu Cavar o chão E logo depois Em agosto de 86 Demer foi preso Após se masturbar Em frente a um garoto De 12 anos Em 20 de novembro de 87 Jeffrey matou um jovem De 25 anos Chamado Steven Tuomi O Jeffrey o matou Com golpes no peito E comprou uma mala grande Para poder transportar Seu corpo Para a casa da sua avó Ele desmembrou o corpo Removendo a perna Os braços A cabeça e o torso E depois removeu A carne dos ossos E jogou os restos mortais No lixo Guardando somente A cabeça do Tuomi Embrulhado em um cobertor O qual ele utilizou Para se masturbar Durante um tempo Jeffrey matou outros homens Que ele conhecia Em bares gays Na casa da sua avó Ele os drogava Mantinha relações sexuais E depois os estipulava Jeffrey fez sexo E matou James Dockstator Acho que é assim que se fala Galera Um índio americano De 14 anos Ele deixou seu corpo Durante uma semana No porão da casa da sua avó Desmembrou E ficou um tempo Com o crânio guardado E depois de um tempo Jeffrey conheceu O jovem bissexual De 22 anos Chamado Richard Guerreiro Jeffrey o estrangulou Fez sexo oral Em seu cadáver Desmembrou seu corpo E também ficou Com o seu crânio Em março de 1988 Em 23 de abril A avó de Jeffrey Quase o flagrou Espurrando E estrangulando Outro homem A sua avó Sabia que ele transava Com homens No porão da casa E ela chegou Até achar Uma gosma preta Que na verdade Era carne E dissolvida em ácido sulfúrico O Jeffrey disse Que seu pai Estava testando Novos produtos E sua avó Ficou meio preocupada E nesse dia O Jeffrey acabou Poupando a vida Desse homem aí Que ele levou Pro porão dela Ele levou o cara Pro hospital E deixou ele lá No final de setembro De 88 Sua avó Já não aguentando Mais as transas Com homens Nem o cheiro Insuportável Do porão Pediu que o Jeffrey Fosse embora Jeffrey se mudou Pra um quarto de hotel Na rua North 25 No mesmo mês Porém dias depois Ele foi preso Por drogar E mudou Um garoto de 13 anos Ele foi condenado Mas como ele era Muito articulado Ele disse que estava Tendo problemas Então a sentença Foi suspensa E o Jeffrey Voltou novamente Pra casa da sua avó Dois meses depois Ele matou Sua quinta vítima Anthony Sears Que era um rapaz De 24 anos De origem multirracial Onde ele conheceu Do lado de fora De um bar gay Isso em março de 89 Jeffrey o levou Pro porão da sua avó Eles fizeram sexo E depois o Jeffrey Drogo ou Anthony O estrangulou Colocou o corpo dele Na banheira da sua avó E o decapitou Ele guardou sua cabeça Genitálios Preservando em acetona E quando ele se mudou Pra um apartamento Ele levou Restos mortais Do Anthony Junto com ele Em maio de 89 O Jeffrey foi condenado A 5 anos Em liberdade condicional Tendo que dormir Numa prisão Durante um ano E depois de 10 meses Ele foi liberado De dormir na prisão Então em maio de 90 O Jeffrey voltou Pra Rua Norte 25 Levou a cabeça mumificada E o pênis Do Anthony Sears Logo em seguida Jeffrey mandou O Raymond Smith Um gigolô de 32 anos Ele tirou várias fotos Do corpo do Raymond Em posições sexuais Depois ele cozinhou Suas pernas Braços e pélvis Em uma chaleira de aço Ele enxergou os ossos Ali na pia E o crânio do Raymond Foi pintado e guardado Junto ali Ao crânio ali Do Anthony Em maio Jeffrey tentou matar Outra pessoa Em seu apartamento Mas sem querer Ele acabou tomando A bebida ali Com a droga E acabou dormindo E quando ele acordou Ele teve suas roupas 300 dólares E um relógio roubado Em junho de 90 Jeffrey matou Edward Smith De 27 anos Em seu apartamento E guardou o esqueleto Dele em um freezer Por vários meses Mas sem querer Ele destruiu O crânio dessa vítima E ele ficou muito mal Por isso No dia seguinte Jeffrey quis dar Uma mudada No seu modus operandi E ele não quis mais Drogar suas vítimas Então em uma dessas loucuras Jeffrey atraiu Um garoto espanhol De 15 anos Para o seu apartamento E durante os ensaios Fotográficos Ele pegou um martelo E tentou acertar O jovem na cabeça O garoto conseguiu escapar E foi para a polícia Mas chegando lá Com medo que seus pais Adotivos descobrissem Que ele era gay Ele falou para os policiais Deixarem esse evento Para trás E não virou nada Três meses depois O Jeffrey matou Ernest Miller Um jovem de 22 anos Como ele tinha Pouco sonífero Na sua ocasião O Miller não ficou Totalmente inconsciente Então Jeffrey Cortou seu pescoço Utilizando uma faca Depois ele levou O corpo para o banheiro Tirou algumas fotos Enquanto beijava E conversava com a cabeça Do Miller Então embrulhou o coração Bíceps e porções de carne Da perna em saco plásticos E colocou-o na geladeira Para comer depois Três semanas depois Jeffrey Demmer Matou o David Thomas De 22 anos Estrangulando E desmembrando Seu corpo Ali na sequência Do mesmo jeito Que ele fez Com suas outras vítimas Em fevereiro de 1991 Demmer matou O jovem Kurt Strauder De 17 anos Da mesma forma de sempre Drogando e estrangulando Depois ele desmembrou Seu corpo Guardando o crânio Mãos e genitálias De Kurtz ali no armário Mais tarde Jeffrey conseguiu atrair Para o seu apartamento Errol Lindsay Que era heterossexual O Jeffrey jogou E abriu um buraco Na sua cabeça E injetou ácido clorídrico Ali no seu cérebro O Errol acordou Com fortes dores de cabeça Então Jeffrey O drogou novamente E o estrangulou Em 26 de março de 1991 Jeffrey Demmer Atraiu para o seu apartamento Um jovem de 14 anos Chamado Conerac Que sinta sonfone Acho que é assim que se fala Em algumas pesquisas Eu vi que o nome desse jovem Era Cason Então vamos chamar ele De Cason Que é mais fácil Então Jeffrey O drogou Fez sexual nele Depois perfurou Sua cabeça E também injetou Ácido clorídrico Ali no seu cérebro E depois o Jeffrey Levou o Conerac Ali para o seu quarto O Cason E estava ali O corpo de Tony Huggs Que o Jeffrey Tinha matado Três dias antes E nesse meio tempo Jeffrey foi para um bar Bebê E no dia seguinte Ele encontrou o Cason Acordado Falando em lauciano Que é o idioma Ali do país de Laos Com três garotas De programa As mulheres chamaram A polícia E Jeffrey disse Para os policiais Que Cason Era a maior de idade Que estava bêbado E mesmo sangrando Pelo ânus E com ferimentos Na cabeça Ambos foram liberados Pela polícia Entendendo que aquilo Era uma briga de casal De casal homossexual E como os policiais Eles não chegaram A revistar o apartamento Ali E também não checaram Os antecedentes criminais De Jeffrey Ele escapou E quando ele voltou Ali para o apartamento Ele matou o Cason Em outros relatos Outras pesquisas Em sites policiais americanos Eu vi que esse jovem Ele estava sendo chamado Já de Conerac Ele estava em choque Depois de ser atrasado E drogado pelo Jeffrey E desnorteado Ele saiu correndo nu Ali do apartamento E encontrou Aquelas duas prostitutas Que eu falei E elas pegaram E ligaram para o 911 Então Chegou um grupo De paramédicos E colocaram um menino ali Que estava nu Em volta de um cobertor Só depois chegaram os policiais Como Jeffrey Era bem articulado Com as palavras Ele convenceu os policiais Que Conerac O Conerac Ou Cason Era maior de idade E ainda era seu namorado E estava bêbado As prostitutas Elas tentaram intervir Mas os policiais Liberaram o Jeffrey E o garoto Aí depois disso A história se conecta Com o que eu falei anteriormente Em 30 de junho Jeffrey foi para Chicago Onde estava rolando O dia do orgulho gay E ele conheceu E ele conheceu um jovem Chamado Matt Tunner De 20 anos Isso ali Numa estação de ônibus E depois o Demer Convenceu o rapaz A voltar com ele Para Milwaukee Para poder tirar umas fotos E Matt foi morto Da mesma forma Que as outras vítimas De Jeffrey E uma semana depois O Jeffrey Matou Jeremia Weinberger Acho que é assim Que se fala galera O drogando E injetando água fervente Em seu cébrebro Ele entrou em coma Dois dias depois Ele acabou morrendo E esse cara aí O Jeffrey Conheceu quando ele Estava dando um rolê Em Chicago Acho que ele gostou da cidade A próxima vítima de Jeffrey Foi Oliver Lacey Depois de pedir folga Para o seu chefe O Jeffrey passou Dois dias com o Oliver E o matou Da mesma forma Por estrangulamento E também desmembrou Seu corpo E guardou sua cabeça O coração no congelador E o seu esqueleto Ele guardou em um freezer E quatro dias depois O Jeffrey foi demitido E após receber ali A notícia Que ele foi demitido Ele saiu para beber E atraiu outro jovem Joseph Bredhoft Acho que é assim Que se fala galera Ele tinha 25 anos E foi morto da mesma maneira Ele foi estrangulado E só que o corpo dele Ficou na cama ali Durante dois dias E o corpo dele Estava coberto Com um lençol E quando o Jeffrey tirou Ele estava já em decomposição Agora vamos falar Do ponto em que O Jeffrey foi capturado Em 22 de julho De 1991 Jeffrey Dammer Perambulando ali Pelos bares de Milwaukee Ele viu três caras Tomando uma ceva Aí ele se aproximou E ofereceu 100 dólares Para que um deles Quisessem ali No seu AP Para tirar umas fotos nu E tomar uma bebida Meio que curtir a noite Essa parte é um pouco Diferente ali Da série do Netflix E durante essa época Saiu um artigo no jornal Falando sobre o desaparecimento Do jovem Conerac Lá que eu citei anteriormente Inclusive Uma das prostitutas Ela ligou para a polícia Que não deu muita atenção Para ela E voltando ali Para a cena do bar Ali O Jeffrey Depois de fazer um convite Um homem chamado Trace Weathers De 32 anos Aceitou a grana E foi para o apartamento Do Jeffrey Assim como na série Os acontecimentos aqui É um pouco diferente de lá Quando eles entraram No apartamento O Tracy sentiu um forte cheiro De morte E também viu umas latas De ácido clorídrico No chão O Jeffrey Deu uma desculpa a qualquer E falou para o Tracy Ver o aquário Que ele possui ali Com seus peixes tropicais E quando o Tracy Se distraiu O Jeffrey conseguiu Algeimar em uma de suas mãos Durante a luta corporal O Tracy perguntou Que loucura que estava acontecendo ali Porque ele estava sendo ameaçado Com uma faca de açougueiro O Demer Forçou o Tracy Weathers A entrar no quarto Onde ele viu fotos De corpos mutados na parede E também viu o corpo Sendo dissolvido num ácido Naquele grande barril azul Também rolava ali O filme do Exorcista 3 Ali numa TV velha e antiga E Tracy logo vendo Que Jeffrey era louco Ele começou a utilizar A inteligência psicológica Assim como na série O Tracy Desabotou a camisa Falando que ia fazer as fotos Fingindo seu amigo do Jeffrey Mas Ele queria que o Demer Tirasse as algemas dele O Jeffrey não falava Nada com nada Ele sussurrava ali Umas loucuras E ele disse que ia comer O coração do Tracy Isso aí também é reportado Na série O Tracy Weathers Falou que não ia fugir Que só queria tomar uma ceva Mas tinha que ser na sala Porque o cheiro ali Estava muito forte E no momento que Jeffrey se distraiu Edwards deu um soco Ali na sua cara Ele meteu um chute No seu estômago E saiu correndo O máximo que pôde E essas partes São bem diferentes da série Que mostra de uma outra forma E chegando na rua ainda Com algemas O Edward pediu ajuda Para um carro de polícia Que era dirigido por Robert Ralph e Ralph Miller Os dois policiais ali Acharam estranho Porque ele era um negro E a galera tinha muito preconceito Naquela época E os policiais foram até O AP do Jeffrey Junto com o Tracy Weathers E chegando lá O Jeffrey estava muito calmo Ele estava bem tranquilo Ele atendeu os policiais E nesse relato que eu vi Fala que o apartamento Pelo menos a sala Estava limpa e arrumada Porém Tracy A perguntou para o quarto Falando que as chaves da algema E a faca estavam lá Essa parte é meio diferente da série E nessa hora O Jeffrey disse Acabei de perder o meu emprego Eu quero beber uma porra Duma ceva Então os policiais Deram uma checada ali No AP E quando um deles Abriu a geladeira Ele deu um berro Meu Deus Tem uma cabeça aqui Esse cara é doente P*** que pariu Bom Com o Jeffrey algemado Eles encontraram Bicarbonato de sódio Na geladeira Para poder absorver Um mau cheiro Uma cabeça decepada Em decomposição Mais três cabeças Dentro de um saco plástico Em um freezer No fundo do armário Do quarto Tinha um caldeirão de metal Que continham mãos Em decomposição Em um pênis Eles também acharam Várias fotografias De vítimas assassinadas Fotos de corpos Multilados E desmembrados Também havia Vários cadáveres Armazenados em tonéis Cheios de ácido clorídrico Sete crânios Alguns deles pintados Dois corações humanos Uma porção de músculos De braço E um torso completo Também tinha um saco Cheio de órgãos E carne humana Jeffrey Demer Ele foi preso No dia 23 de julho De 91 E começou a ser interrogado Pelo detetive Patrick Kennedy Durante duas semanas Somando um interrogatório De 60 horas Jeffrey confessou Todos os crimes Entre 78 a 91 E Demer Ele não quis um advogado E ele disse o seguinte Eu criei esse horror Faz sentido Fazer de tudo Pra acabar com ele Jeffrey foi acusado De prática De necropsia E canibalismo A sua defesa Que Demer Ele estava doente Ele precisava de tratamento E não de prisão Demer foi indiciado Por 17 acusações De assassinado E mais tarde Foi reduzido pra 15 E seu julgamento Começou em 30 de janeiro De 92 E com provas Esmagadoras contra ele O Demer se declarou Inocente Por motivo de insanidade E o julgamento Durou duas semanas O tribunal Considerou que Demer Era culpado E sentençoou ele A 15 sentenças De prisão perpétua E o Jeffrey Escapou da pena de morte Já que o Inscons Aboliu a pena de morte Em 1853 Então ele levou Uma espécie de sorte Nesse meio tempo Demer foi levado Pra penitenciária De segurança máxima Em Colúmbia E ele foi confinado Em uma solitária Por quase um ano E depois disso Ele se declarou Cristão E ter nascido novamente Então ele foi batizado Pelo pastor Roy Hatchcliffe Mas no período Que ele estava na prisão Demer foi atacado Por duas vezes A primeira vez Foi em julho de 94 Um preso Tentou cortar sua garganta Com uma lâmina De barbear Enquanto ele voltava Pra sua cela Depois de um culto Na capela da prisão Já na segunda vez Jeffrey e Jesse Anderson Eles foram severamente Espancados pelo detento Christopher Scaver Em novembro de 94 Depois de fazer trabalhos De zeladoria Ali no ginásio da prisão O Demer foi atingido Por uma barra de metal De 51 centímetros E morreu de traumatismo Crâniano grave A caminho do hospital Em uma ambulância Anderson morreu Dois dias depois Dali que recebeu Os seus golpes E os ferimentos Em 1994 O pai de Jeffrey O Lionel Demer Ele publicou um livro Sobre a vida dele Como pai do Jeffrey E dou uma parte dos lucros Para as famílias das vítimas A mãe de Jeffrey E a primeira esposa de Lionel A Joyce Ela morreu de câncer Em 2000 Já o irmão mais novo Do Jeffrey O David Ele mudou seu sobrenome E hoje ele vive no anonimato Tracy Edwards O cara que ajudou A terminar a onda De crimes do Jeffrey Depois ali daquele fato Ele foi preso Várias vezes Por posse de drogas Roubos Danos materiais Falta de pagamento De pensão alimentícia E também virou Um criminoso procurado E acusado de agressão sexual A uma menina De 14 anos 20 anos depois Tracy Edwards Foi preso em 2011 E após ter sido acusado De ajudar outro homem A jogar uma pessoa Numa ponte Lá em Milwaukee Depois de um ano e meio De prisão Tracy Edwards Ele estava desabrigado E hoje em dia Ninguém sabe seu paradeiro O último apartamento Em que o Jeffrey Cometeu seus crimes Foi demolido em 92 Depois de ele ser comprado Por 325 mil dólares Pelo Campo Circo Project Um projeto de renovação Ali do bairro Apesar da série Netflix Estar bombando Ali com a série Existem outros materiais Sobre Jeffrey Dahmer O filme Jeffrey Dahmer The Secret Life Lançado em 1993 Também em 2002 Foi lançado O filme biográfico Chamado Dahmer Em 2002 O cartunista John Bechdorf Que estudou ali Durante o ensino médio Fundamental com Dahmer Produziu uma história Em quadrinhos Chamada Meu amigo Dahmer Falando sobre O seu convívio Com ele Durante sua adolescência Em 2003 A How Dog Screen Press Lançou o documentário 15 Serial Killers Docu Fiction Incluindo uma sessão Sobre o Dahmer Em 2006 Foi lançado o filme O perfil de um assassino Contando a história Das reações Dos pais de Dahmer Após sua prisão em 91 Seu caso Também foi destaque No sexto episódio Da série de documentários Da Discovery Channel Chamada Most Evil Em 2012 Foi lançado o documentário Chamado Jeff Onde mostra entrevistas Com os vizinhos de Dahmer O interrogador de Dahmer E o médico legista Da cidade de Milwaukee Então é isso galera Esse foi o caso De Jeffrey Dahmer Que tá bombando Agora na Netflix Se você não é inscrito No canal Se inscreva Curta e compartilha E dê aquela moralzinha Pra gente galera Ajude a gente A chegar nos 8 8 mil inscritos Quer dizer Me ajudem a chegar Nos 8 mil inscritos Beleza? Tamo junto? Então até a próxima!